É igual um beat do Distinto sem o Freud Ou pior, um beat do Pedro Lotto sem o pré-dela Eu sou D2 e ela é a batida perfeita Em qualquer canto nós se encaixa e se agente Tá lindo, tá lindo Logo você é um moita, suave, prima é genealógica E cê caiu na árvore genealógica Mas eu faço a lógica e agora escancara É porque quebrou o galho e você caiu de cara E por isso ficou feio, eu te quebro no meio E você é muito ruim, não sei para o que cê veio Você é um moita treta, rimando na disciplina Fica com moita treta, que eu fico com moita rima Suave, até porque passo pra pateia Porque rimando sempre que eu tenho é moita ideia Suave na sessão, esse cara faz pegadinha É um homem moita e nem é o John Leitão Suave, rima aqui na levada Vou te mostrando, né, pegadinha Eu te mato aqui já nessa pegada Epa! Uou! Uou! Árvore genealógica, aí eu chego na trilha Eu vou acabar com a sua porque eu mato você e sua família Presta atenção como é que eu faço aqui A boa improvisação Eu sou moita rima Você é moita nada Só moita rima Você é moita, decorada Aê! Penta atenção, como é que faz a boa rima Que nem improvisação O véu de bone azul Tá parecendo um Smurf Me chama de Medina no mar Eu pratico surf A rima mais louca ao contrário de você Playboy não é vida louca E se deixar o beat 80 minutos eu vou disparar Tirei você a cada segundo Barulho pro Ghost Barulho pro Moita Barulho pro Moita Chega com nós Mão pro alto, família Mão pro alto Chega com nós Assim, ó Aê! São retardado, maldito Pode bater, aqui eu nem reflito Não acredito nas bostas que você fala Minha rima é clássica No estilo Opala Mas eu vou te encher de bala Na sua cara Tá vendo que a rima do Moita Foda, ela nunca para Aê! Mete até uma levada Ao contrário de você Não leva a sério Levo nada Aê! Motivo de piada Pegar no microfone Não é sujeito homem Você pega no microfone Fica que nem criança infantil Mamãe, cadê da mole? Aê! Toma no seu cu Com a sua bombeta Eu não tô nem azul Vai assistir logo a azul E é isso O cara que você fala É o compromisso Cachaça! Não, cê falou que eu sou muito adequado É sem desafeto Você decora tanto Que daqui a pouco Cê vira arquiteto Suave aqui é vagabundo Cê mata minha família Então quero ver Cê mata todo mundo Aqui nessa roda Aqui é nóis Mata a família Cá vingança Deixa só a voz E nessa ideia É no cerebelo É surfista Você é gay Só passa a prancha No cabelo E na real Vou mostrar que na ideia Meu mano Eu vou rimando E eu sou surreal Cê fala de opala Cê é comum Mas como cê é opala É opala Cê bebe mais que um Cê é zoado E nessa lima Agora cê tá chapado Mas na real Né meu mano Cê é babaca Então eu tô com fome Então paga um lanche Que eu tô com a chapa Paga um lanche Vai 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 Paga um lanche 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 Ele quer ganhar Ele viajou na maionese Suave né meu mano Agora sim caô Cê é louco Cê é louco Cê quer lanche dos outros Mó olho gordo Aê 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 Mano Eu vou te explicar Qual que é a pista Ele falou que tá na chapa Então você tá adorando Esquentar linguiça Não é linguiça não E mano eu sou surreal É referência Eu te mato Sou a aurora boreal E maluco é um coberta Por isso que eu te mato Aqui no free Cê perde suas estrelas Aê irmão Você tá moscano Ele não gosta de Toscana É Toscano Você é um retardado Vem com referência Mas é um pobre coitado Cê quer falar de Toscano Você é um otário Mas ele fala isso Porque ele quer o amante do Mário Você conhece o Mário Até porque você é gay O Mário É que te comete as normário Não Essa sua rima Eu sou ataca Sua mente no Cailesa Me chama de Mário E eu já saio com as princesas Aê Ao contrário de você Que só tem que se fazer Ele é princesa Ele é triste Passar mal é do Chris Espanca a cara dele E ele fala Au Sua vida é meu mano Cê toma o couro É do Chris Você fala au Eu que sou do estilo cachorro Aê irmão Sua rima não é nova Lembrei até de uma novela Hoje é na batalha Cê tá com o pé na cova Aê Precisa atenção Que é rima improvisada MC sem decoração Eeeepa Barulho pra cima do Ghost Barulho pra cima do Moita Moita passou certo pra mim